Saudações Pantaneiras! Quero convidar a todos vocês para acompanhar a Expedição Alma Pantaneira. Essa expedição, essa iniciativa extraordinária que atravessa o Pantanal, saindo de Corumbá e chegando até Cuiabá, indo pelo interior do Pantanal e levando atendimento médico, atendimento odontológico. Você vai acompanhar essa iniciativa maravilhosa e conhecer um pouco mais do nosso Pantanal. Saudações Pantaneiras! Estamos apresentando hoje uma iniciativa extraordinária, que é a Expedição Alma Pantaneira. Vocês sabem que uma das grandes dificuldades para o Pantanal é o problema de acesso, nossas estradas e principalmente acesso e comunicação. Um grupo de pessoas idealizou uma expedição na qual ela leva, além de educação, ela leva atendimento médico, atendimento odontológico e vai percorrendo esse Pantanal, parando nas fazendas e fazendo esse atendimento. Essa expedição, ela sai de Corumbá, chegando até Cuiabá. Portanto, corta todo o Pantanal no sentido sul-norte e vai levando para essas pessoas que têm dificuldade de acesso na cidade, esse maravilhoso atendimento. Nós estamos aqui com o Geraldo Albanese, que é um dos idealizadores desta expedição e com o Fado Mandu, que é um cirurgião dentista que participa voluntariamente nesse atendimento. Geraldo, muito bom dia, Mandu, muito bom dia. Eu quero agradecer e já desde o início parabenizar a vocês que fazem essa expedição. Gostaria que você, Geraldo, nos contasse como nasceu essa ideia, como nasceu essa expedição Alma Pantaneira. Ok. Bom dia, Luiz Otávio. Foi um prazer estar com você aqui. A expedição, na verdade, ela tem uma história bastante antiga. Surgiu com a ideia do meu filho, que é médico, o Valdir. Ele devia ter seus 9, 10 anos de idade. Foi para a fazenda comigo, lá no Paiaguas. E, num dia, a gente trabalhando no gato, cheguei na sede, tinha umas 20, 30 pessoas querendo ser atendido por um médico. Porque eu tenho um irmão que é médico. Então eles achavam que eu era o médico. E fui lá, expliquei para eles que eu não era o médico. E passou a noite, na hora de dormir, o meu filho, que era um curia ainda, falou, pai, quando eu crescer, eu vou ser médico e vou atender esse pessoal do Pantanã. Bom, passou. Se formou em medicina, veio para Corumbá, para trabalhar na Marinha. E um dia, ele aqui, já na Marinha, falou, pai, o senhor lembra da nossa conversa? Eu falei, conversa, cara. Ah, aquela vez, eu falei, eu não lembro. Não, eu falei que eu ia formar medicina e atender esse povo do Pantanão. Ah, tá. E aí, o que você quer fazer? Não, eu vou fazer a expedição. Já tem o nome. Expedição Alma Pantaneira. Que beleza, hein? E é assim que surgiu essa expedição. Geraldo, está com quanto tempo já essa expedição? São quantos anos que você veio fazer? Esse ano, nós estamos indo para o quarto ano. O quarto ano. Eu tive a grata satisfação de receber, lá na fazenda, essa expedição ao Pantaneiro. Então, além de já ter ouvido muito falar, eu presenciei a qualidade no atendimento, a atenção dada por todos os médicos. E, ressaltando uma coisa, toda essa expedição são voluntários. São médicos, dentistas, e que vão voluntariamente para fazer essa expedição. Geraldo, como é que você faz essa estratégia? Deve haver muita gente querendo participar dessa expedição, né, Geraldo? Ah, exato. Tem sempre querendo, mas a maioria que querem, eles querem. Nós fizemos a primeira expedição, tinha muita gente, não deu certo. O atendimento foi pouco, porque começaram a misturar entre aventura e trabalho. Na segunda expedição, a gente já peneirou, não, só vai quem vai trabalhar. Nós estamos precisando de gente para trabalhar, não para passear. Está certo que é um passeio também, é uma coisa maravilhosa, você vê todos os pantanais que a gente atravessa, daqui a Cuiabá. Mas aí nós limitamos esse número de participantes, justamente para não atrapalhar a evolução dos atendimentos. Então, nós temos um número X, nossa meta é quatro médicos, quatro dentistas, um farmacêutico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um enfermeiro que parece que tem que ser específico de vacina, que é muito carente do Pantanal de vacina. A gente limitou esse número, e para a gente justamente levar aquela pessoa que quer fazer um trabalho. Não interessa, até pode ser um assistente social, desde que tenha um projeto direcionado para esse povo do Pantanal, pode ser um psicólogo, pode ser um advogado, para ver parte de, como eu falo, de documentação, de certidão de nascimento, certidão de casamento, fazer casamento, que dentro do Pantanal, por ele ser muito isolado, bem difícil. Então, pode ser qualquer pessoa que tenha uma meta, que tenha um projeto, que quer realizar dentro do Pantanal. Eu acredito, eu acredito que vai crescer. Eu testemunhei que realmente eles trabalham e muito. Eu me lembro lá, no ano passado, quando eles estiveram lá em casa, que o atendimento fez fila, né? Porque veio pessoas ali da região e tinha fila. Eu me lembro que em determinado momento eu tive que parar lá e pedir porque os dentistas precisavam almoçar. Eles tinham começado a atender cedinho e foram até a noite. E se eu não pedisse para o pessoal esperar um pouco lá, eles não teriam tempo para almoçar. Eles trabalham e muito realmente. Eu queria mostrar para vocês um vídeo nessa última expedição, no último ano, acompanhou a expedição um cinegrafista, o Valdeque de Souza, e que fez um vídeo maravilhoso. Eu quero acompanhar, chamar vocês para acompanhar e conhecer o trabalho desse pessoal através desse vídeo. Vamos assistir junto. Vamos assistir junto. O projeto médico do Pantanal é uma ideia minha, conjunto com o meu pai. Surgiu há mais ou menos uns 20 anos, quando eu ainda era jovem, antes de eu fazer a faculdade de medicina. É um sonho meu de infância, fazer a faculdade de medicina e poder também ajudar a população de onde eu venho, da região de Corumbá, do Pantanal. Estou bastante gratificado com a presença aqui da expedição Alma Pantaneira e dos médicos do Pantanal. E essa vinda de vocês aqui na fazenda proporciona saúde. Então essa é a grande importância dessa expedição que é proporcionar saúde e bem-estar para os pantaneiros. Porque o pantaneiro, na verdade, ele deseja e ele tem por sonho ele sempre viver aqui no Pantanal. Ajuda a pessoa a se prevenir melhor, né? Porque tem pessoas idosas que abusam do sal, do açúcar. Então já tendo médico, já orientando, medindo pressão, vendo a glicemia, a pessoa já tem uma consciência para ele ter uma moderada, né? Música Particularmente o médico dentista que vem nessa expedição só tem a agradecer, volto a repetir, porque o pouco que a gente dá a gente recebe muito baixo e retorno. Música Nós não temos energia, nós não temos estrada, o pessoal fica aqui muitas vezes sem, seis meses sem ir ao médico. Então, fica, passa o ano aguardando a expedição para fazer essas consultas. Isso, para nós, é muito importante. Música Então, achei muito importante vocês vier por aqui trazer remédio, dentista, doutor, dar assistência aqui para nós. Eu fiquei muito satisfeito. Música Música O projeto Alma do Pantaneira começou no ano passado aqui e foi muito bem-vindo. A gente não sabia a dimensão que era, o tamanho da responsabilidade, o tamanho do comprometimento das pessoas que estão fazendo parte dele. E, realmente, é muito importante porque ele vem do outro lado da educação. A gente faz a educação das crianças na parte didática, na parte familiar e o projeto traz para as crianças muita questão da saúde, da higiene e a gente tem que ter saúde para poder dar uma boa educação para as crianças. Música 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 De volta, saudações Pantaneira, aqui conversando com essa equipe maravilhosa aqui representada pelo Geraldo Abanesi e pelo Dr. Mandu que são componentes da expedição Alma Pantaneira, levando esse atendimento. Dr. Mandu, quais foram os principais problemas que vocês encontraram no atendimento clínico? Olha, tinham bastante pacientes reclamando de dores. O que a gente poderia fazer é extrair o dente. Eles não tem um acompanhamento. Agora, vamos começar a ter acompanhamento que todo ano a gente vai estar indo. Mas agora, o paciente sentia dor que a gente ia fazer. Extrair o dente. Tirar a dor do paciente. E, com certeza, a gente fez, ensinou ele a higienizar direitinho para não... Fazendo a prevenção, né? Com certeza. E tirando, Mandu, tirando esse atendimento clínico, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nessa viagem? As dificuldades que nós vimos aí no vídeo, atolando, desatolar caminhão, deve ter pegado um pouquinho de mosquito, não, Mandu? Quais foram as dificuldades, Mandu? Bom, como você disse antes, o atoleiro. Nesse que apareceu no vídeo aí, nós ficamos mais de cinco horas atolados tentando tirar o caminhão, desatolar. Fizemos até, como diz o macacão baiano, como diz, para tentar tirar o caminhão dali, não conseguimos. Aí o Geraldo tinha ido na frente para tentar ver alguma fazenda para vir o trator. Mas até ali, chegar na fazenda, vir com o trator, isso deu para mais de cinco horas. A gente tentou desaturar, aí não conseguiu. Aí chegou o trator, só rapidinho desatolou. A fazenda mais próxima estava a 20 quilômetros, a gente estava no meio do nada. Isso fora dos desatolados, no areão, atolado, mas foi bastante dificuldade. A gente atolou tendo uma visão excepcional, que é o Pantanal. Mas isso que eu ia te perguntar, Mandu, apesar dos atoleiros, dos mosquitos e tudo, você acha que você vai voltar, que vale a pena? Com certeza. A gente chega para o atendimento, apesar de estar cansado por causa da viagem, mas é tão emocionante por causa da beleza do Pantanal, dá mais força para chegar no momento e fazer um atendimento. Não cansa nada, é tranquilo. E a recepção também. E a recepção do pessoal também é nossa. É coisa mais linda. É uma espetáculo. Quando você chega, quando eles vêm receber você, você vê no rosto da pessoa a alegria, aquela coisa gostosa, você se sente por mais cansado, mais estourado, cara, que te dá uma recarregada, dá um batendo. Dá um ar, não chega da mão na obra. Muito legal. Geraldo, e da mesma forma que eu falei que quem quer ser entendido pode se candidatar, eu acredito que tem pessoas também querendo se candidatar a voluntário. Eles podem entrar em contato também, Geraldo? Pode, desde que ele seja um voluntário, que ele queira fazer um trabalho junto com a gente. a gente não quer, por exemplo, levar um cara que, ah, se vão atravessar o Ponta Anão, eu quero ir, eu quero aventurar. Não. A aventura é uma consequência, né, Geraldo? A causa é o atendimento. Nós ali, nós estamos fazendo atendimento, nós estamos fazendo trabalho, também é uma aventura para a gente, que o Mandu falou, que é uma paisagem maravilhosa, a recepção nas fazendas são maravilhosas, mas a gente quer pessoas que tenham um trabalho a ser realizado. Qualquer pessoa, que eu te falei, pode ser psicólogo, advogado, assistente social, qualquer pessoa, médico, dentista, quimioterapeuta, fisioterapeuta, tudo, do Pantanal você vai encontrar de tudo. E eles não têm acesso a isso. Então, qualquer pessoa pode se ver como um voluntário, não tem problema nenhum, desde que tenha um trabalho para ser realizado. Está aí. É uma realmente uma iniciativa maravilhosa que quero convidar a todos vocês a continuar acompanhando com a gente aqui no programa Saudações Pantaneiras. Nós vamos tratar e sempre incentivar essas belas iniciativas como é essa expedição a uma pantaneira. Se você tiver interesse de participar, de prestar um atendimento e como consequência desse atendimento conhecer um pouco do Pantanal, você poderá também entrar em contato com os organizadores, o Geraldo Albanese e se candidatar a esse voluntariado. Eu, infelizmente, estamos terminando mais um programa Saudações Pantaneiras. Queria ficar aqui mais um tempo enorme, tenho certeza que vocês também têm muita pergunta a fazer. Acesse o site da expedição Alma Pantaneira que vocês vão ver bastante fotografia. em nome do homem pantaneiro o qual eu quero através das Saudações Pantaneiras representar eu quero profundamente agradecer a vocês. Agradecer ao Geraldo idealizador dessa expedição e a todos os voluntários. Agradecer porque eu presenciei e vi a importância que vocês têm nessa empreitada, nesse voluntariado. convidar também a todos nossos companheiros que é quem puder ajudar convidar para incentivar e viabilizar cada dia mais essa expedição que é de vital importância para a fixação do nosso homem no campo e para o bem-estar do homem pantaneiro. Muito obrigado e parabéns doutor Mandu parabéns Geraldo. Muito agradeço. Nós que agradecemos. Estamos encerrando mais um programa Saudações Pantaneiras querendo que você esteja sempre conosco e querendo também que você nos dê sugestões sugestões de assunto alguma dúvida que surgiu durante o programa você acesse a página do Facebook a página do programa Saudações Pantaneiras você acesse lá você vai acompanhar também pode assistir o programa através da página através do site e me enviar eu ficarei extremamente grato que você me mande sugestões que vocês me mandem perguntas que estaremos respondendo e será uma satisfação enorme a sua participação dentro do nosso programa Saudações Pantaneiras O projeto Alma Pantaneira começou no ano passado aqui e foi muito bem-vindo a gente não sabia a dimensão que era o tamanho da responsabilidade o tamanho do comprometimento das pessoas que estão fazendo parte dele e realmente é muito importante porque ele vem do outro lado da educação a gente faz a educação das crianças na parte didática na parte familiar e o projeto traz para as crianças muita questão da saúde da higiene e a gente tem que ter saúde para poder dar uma boa educação para as crianças é uma experiência única na minha vida além de eu conhecer todo o Pantanal de ponta a ponta eu só conheci pelo rio agora estou conhecendo em terra gostei muito com certeza o ano que vem eu vou estar de novo vou ser voluntário novamente para estar participando dessa expedição e com certeza pelo que a gente viu a população agradece muito pelo nosso atendimento você vê a felicidade da população quando a gente chega a recepção deles a recepção deles chega até a emocionar a gente nós estamos aqui agora na fazenda Santa Mônica que onde as crianças fizeram um musical para a gente fizeram uma recepção linda muito lindamente hoje pela manhã eles cantaram eu achei uma excelente ideia desse cara da fazenda para ter esse projeto desse colégio isso é um exemplo inicialmente achei que seria um trabalho um trabalho difícil até fui um pouco inicialmente um pouco contrariado admito mas depois que começou esse contato com a natureza a vista da natureza deslumbrante do Pantanal o contato com essas pessoas de comunidades de comunidades tão distantes e com tanta falta de profissionais da área da saúde com tanta carência de medicamentos me fez me fez assim mudar completamente a visão e me fez começar a admirar esse trabalho admirar essas pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho que é um trabalho social de extrema importância em contato com um tipo de paciente que não é o nosso dia a dia um paciente que fica que vem para essa região tão longínqua de difícil acesso e que muitas vezes precisa de um diagnóstico precisa de uma orientação principalmente a parte de orientação médica temos percorrido fazenda encontrei um paciente por exemplo que me mostrou o pé aquele pé nunca tinha visto um sapato é coisa assim então nós vamos só estou exemplificando porque são coisas que a gente não vê no dia a dia da noite em e eu 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 e eu Amém. Amém.